Mais importante do que celebridade é dinheiro no bolso Pra tomar dinheiro com os amigos A queimada tá me dando pra começar o futebol E o rateio tá rolando pra fazer a feijoada Por favor, não vai esquecer de me trazer de pau Galera tá chegando, vamos lá, não tô amigada Fimada, palma da mão Mas tem gente que pra ser alguém Passa por cima dos outros Não sou fã de canária, nina Nem como quem tava essa parada Ó meu Deus, que traga em tuas mãos Porra de grande aqui, eu sou pavela e não tem pra ninguém Tira os olhos de cima de mim, vem acertar bem Porra de grande aqui, eu sou pavela e não tem pra ninguém Tira os olhos de cima de mim, vem acertar bem Mais importante do que celebridade é dinheiro no bolso Pra tomar dinheiro com os amigos A queimada tá me dando pra começar o futebol E o rateio tá rolando pra fazer a feijoada Por favor, não vai esquecer de me trazer de pau Galera tá chegando, vamos lá, não tô amigada Fimada, palma da mão Mas tem gente que pra ser alguém Passa por cima dos outros Não sou fã de canária, nina Nem como quem tava essa parada Ó meu Deus, que traga em tuas mãos Porra de grande aqui, eu sou pavela e não tem pra ninguém Tira os olhos de cima de mim, vem acertar bem Porra de grande aqui, eu sou pavela e não tem pra ninguém Tira os olhos de cima de mim, vem acertar bem Porra de grande aqui, eu sou pavela e não tem pra ninguém Tira os olhos de cima de mim, vem acertar bem Tem mais, tem mais assim